A gangue tá presente, adivinha quem chegou no baile? Se fala que ama eu tô mentindo, menina eu sou artista Pocada e capacitada em tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2 é 2 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Vou me fazer mais de tripitizinho na minha cama Jogue essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as perna pamba E no outro dia liga e fala que me ama Vou me fazer mais de tripitizinho na minha cama Jogue essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Vou me fazer mais de tripitizinho na minha cama Jogue essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou desafogada, incapacitada, em caca forte Nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio atiu vem pisar lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Para humilhar